Meu nome é Ivan Dilso, operador de rolo impactador. Estou trabalhando num catrepila aqui, fazendo o teste, um rolo muito bom. Qualidade no conforto de gabine, banco, bom assento, ar condicionado, muito bom. Compactação boa também. A gente chega de manhã e já vai fazendo o check list. O capô é bom de abrir, faz tudo do chão, óleo, água. Esse aí é melhor do que eu trabalhava. A máquina não tem o que falar, nota mil para ela. A máquina não tem o que falar, nota mil para ela. Marvão A máquina não tem o que falar, nota mil para ela. Obrigado.